Pra começar bem esse desenho, eu já vou fazer primeiro o Zoro no desenho da tripulação E ele foi o mais pedido no vídeo passado e eu vou aproveitar e vou fazer ele tirando aquele cochilo Um miserável baiano E não esquece de comentar o próximo membro que nós vamos estar fazendo aqui Se for parar pra pensar, o Zoro é tão louco com essa espada dele que ele dorme até agarrado com as três lá, ele boy E eu só não garanto que a pintura vai ficar boa porque faz tempo que eu não pinto Mas se liga só nesse resultado aí Vem, o Zoro solo